Eu vou me esconder No vídeo da televisão, quando eu fui lidar hoje, eu digo Mulher, juro que a câmera não tava pegando Pé Agora eu não tô lidando Aí eu apareço Mas o vídeo apareceu Depois que você gravou Você já sabia que ia mostrar Não Quando eu fui lidar, foi que eu vi A banda dela aqui E aí pessoal, eu sou a Darlene Edson Preta E eu sou a Fadi Samuela Eu sou a Josi E eu estou aqui com mais um VLOG Então gente, no vlog de hoje eu tô aqui com minha priminha Fada Larissa, a mãe dela é Josi Então, infelizmente a gente conseguiu trazer a fada Eu me fico muito ocupada Pra gente gravar um vlogzinho aqui pra vocês Da noite do bolo Porque, na verdade, a gente vai fazer dois bolos aqui Perfeitos de chocolate Enorme É, que não é aqueles bolos da prefeitura digital 30 metros, não me engano Aí vem gente, só que a gente não vai comer, né gente? Aqui no vlog de hoje Porque o meu bolo eu vou fazer pra o piquenique, tá? Que eu também vou gravar o piquenique pra vocês E a Fadi vai levar pra casa dela Pra ela comer juntinho com a família dela, tá? Então bora lá E aí bicha, como vai ser o negócio? Você vai mexer a sua massa aí mesmo? É, deixa eu lavar minha mão primeiro Arrasou, gata Sim bicha, hoje vai ser duas formas de bolo pra senhora passar a margarina Olha que divertido Uuuuh Obrigada É a mão mais linda que eu É da sete coisas pra fazer competição Uma machota que a outra Olha só gente, as massas que nós vamos utilizar aqui vai ser essa Esse aqui vai ser o delas Esse aqui vai ser o meu, ó De brigadeiro E o delas de chocolate Então vamos iniciar aí, né amores? Fazendo toda a massa Dos bolos Lembrando que eu nunca fiz um bolo Então... Mulher, senhora... Primeiro tem que quebrar o... O... O negócio inteiro Não, coloca a massa primeiro E é? A massa primeiro? É, senhora coloca a massa Aí depois a margarina Aí mexe, mexe A gente colocava a massa... É... A margarina por último E ficava... Os bolos de margarina na massa Todo bolo Você se lembra lá disso? Não Esse aqui vai estar naquela delas Dá sim Pode colocar tudo? Pode Vou colocar tudo Pô gente, hoje eu tô me sentindo o Master Chef ensinando a fada Sério? Eu nunca fiz um bolo não, nunca fiz Mulher, mas desses daqui, né? Bolo normal, senhora já fez Não, eu nunca fiz um bolo Nem forno eu tenho Sério? Responde Nem quando tu era mais erê, tu nunca fez um bolo? Não Vale Se eu fiz esse bolo, eu acho que eu devo ter ajudado alguém Sim Mas eu disse assim, eu vou fazer um bolo Ele tá aí e fez uma, mas eu acho que não ia até se arrepender de comer Ó, e tá aqui a margarina assada para colocar São três colheres de margarina A temperatura do ambiente é óbvio Pois é mulher, por causa dessa parede daqui pegando fogo É três colheres assim? É, é três assim Eita 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 bichinha Eita 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 Agora é só a senhora colocar os três ovos aí na sua massa Cadê? Arrasou Arrasou O povo vem falando para eu fazer isso e eu nunca faço, sabe? Eu jogo diretamente na massa É, eu só fiz um bolo, mas isso aqui Para ver se não está estragado E vamos de casca Imagina se a pessoa fosse boa Assim Ah Ah, esse que tá legal Aí vai Eita 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 Diz Eita 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 Porque eu estava só olhando a fada fazendo e eu não estava fazendo É, eu não estava entendendo a lógica Que eu não sei Porque eu não sei As vezes não, vai leite Vai sim, tem que cortar o leite também E é? E aqui no litro? Tem sim, bicha Tem rede de meia de leite Ah, eu, eu, é de leite Eu pensei que era de massa Estava de gente de na massa Cola aqui, ó Quanto? Dez? Sei não 150 150 e meio de litro Aí, aí já tem o bichinho líquido Gasoso é bem calmo. Gasoso? Ah, meu Deus. Leite de gasoso. Ai, isso vai dar certo. Ok, vai sim. Sério, se eu soubesse, eu tenho que colocar muito menos. Daí o quê? Sim. Mas é assim mesmo. E se vai passar, não vai passar. Pois é, minha irmã. Não é essa. É o único nome. Olha, meu Deus. Eu teria colocado aqui, eu teria colocado 100ml. Enfim, da próxima vez eu colocaria 100ml. 100ml? 100ml. Gente, olha só as consistências aqui das massas. A de Josi tá assim, ó. A de Josi, a cara quando tá dizendo e o minha aqui. A mulher achava que não podia dizer. Melhor do que Josi, eu. Olha, gente, a minha aqui, ó. Como estás? Ai, mulher, tava praticamente ela mesma. Então, vamos agora colocar nas formas, né, gata? As formas já esplêndidas que a fada aqui, ó, passou a margarina. Tá bom. Diga o quanto. Tá bom, bicha. Aí já serve pra outra, né? É. É o serviço dela, né? Você que sabe. É. Então, gente, agora eu vou colocar aqui o fogo pra pré-aquecer. Acendeu. Pronto. Aguardar mais ou menos uns 30 minutinhos pra poder ir pré-aquecer. Vixe, é tudo. Tô brincando, mulher. Agora vamos, já vamos colocando aqui as maçãs. nas formas. Vai, não vai colocar o seu. Ah, mentira. Quem diria. Tá vendo? Chegou o radar bem certinho. Bom, gente. Mãe colocou a dela. A fada colocou o dele. Perfeito. Aqui vai criar um mini bolo. É brincando. Isso não foi pra botar, não, né? Foi, não, né? Menina, o tamanho da forma pra contar de massa. Mas, gente. Sério? O seu, você vai ver. Esbarra o Otávio. Ai, meu Deus. Não, tipo assim. Ele vai crescer bastantinho. 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 Um bastante. Um bastante. Um bastante. Um bastante. Vai ser um estrago. Mas não vai ser muito grande, não. Não, mulher. Mas acho que, como a forma é pequenininha, acho que vai se adequar. Vai ficar meio que legal. Qual que você acha que deve ficar? O seu na frente e mais atrás? É. Vamos colocar. Que se derramou. Não tem. Ai, já tá bem quente. Fazer a cabeça, né? Tomei. Não deixa o meu bem encostadão lá, não, Dadá? Olha se dá pra deixar, pelo menos, desgrudado da parede. Só pra entrar a calor um pouquinho pelas brechas de trás. Temperatura 180 graus. O seu fogão dá pra ver? Dá não. Não dá, bicha. Ou é aqui, ou aqui, ou aqui. Isso é o mapa, é? Né. Mas eu vou deixar aqui no meio. Porque é dois bolos. Sim, mas é no meio. Você lembra quanto que era aqui o valor? Não. Nunca teve, não, bicha. É porque sempre foi pintado em assim, o bicha já foi assim. É, esse aqui já foi uma outra pintura que fizeram. Foi. E esqueceram de repassar os valores pra frente. 180, tá procurando o valor de 180 graus. Bicha, a primeira vez eu tenho que pensar na internet. Como é o desenho de um fogão que eu gravo aqui. Aí você aprendeu? Aprendei. Aqui é o 180, aqui o 200 e o 240. Eu acho. Agora é só aguardar, pessoal, os bolos aí. Quando passar mais ou menos uns 40 minutinhos, a gente abre o forno pra gente ver se já está listo. Geralmente quando eu faço assim, é 1 a 1. E comer dois bolos. Vamos aguardando. Um pouquinho. Olha só. Ficou bem bonitinho. E o meu? Dá pra ver? E o meu? E o meu? Ah, o fogão é tipo inclinado por isso. Ei, o meu se fosse pra abrir o meio pra região. Eu não teria nem conta. Abriria só de um lado. Deu tudo certinho. Tá vendo, bicho? Agora vamos fazer os recheios dos fados pra ficar bem sabroso. Você tá bom pra absorver algo? Né isso? Baste bem. Aí a senhora vai colocar uma colherinha de margarina. Só um pouquinho, tá? Porque senão vai ficar o sabor muito forte. Cinzinho. E já pode colocar o achocolatado. E aí? Acho tá bom quando tá muito forte, né? Ó gente, a Fada vai colocar um pouquinho de coco ralado aí no brigadeiro dela. Que tanto? Tá bom. Só um pouquinho mesmo. É perfeito, melhor. Quando vai comer o bolo fica aqueles coquinhos nos dentes. Perfeito. E aí? E aí? Bicho! Deu certo! Hahaha! Meu Deus, que coisa horrorosa! Por que que subiu só de um lado? Será que foi inclinação? Mas se tu quiser, tu pode cortar Pra ficar igualzinho Tira um pedaço daqui e bota aqui embaixo, né? Olha, gente, minha prima tá Já confeitando Olha, olha Eles viram? O que? O que tava bem baixinho de um lado Viro? Diga aí qual foi a mágica que a senhora fez pra regular Não, só cortei um pedacinho E deu pra melhorar um pouquinho Olha só, gente Não tava a metade bem altona? Ela cortou a metade e colocou aqui embaixo Em alguma dessas partes aí Foi do lado de cá Que ficou mais bonita do que a que tinha ficado alto Aí ficou bem tudinho Pronto, gente, esse é o bolinho da fada Olha só, gente, que esplêndido Meu Deus, que lindo Que perfeito, bicha Aí, gente, o meu ainda vou preparar aqui e tal Deve agora fazer aqui a minha casa de chocolate Tá gastando aqui na mão, olha por cima Olha só aqui tudinho O qual? Você pegou a angulação do lado Que dá pra ver todos os defeitos É não, bichinho É sim, bicha Nossa, ficou bem bonitinho Olha por cima Pronto Tem que colocar o leitinho pra fazer os furos É bom terminar E pronto, gente Olha só como tá o bolo da fada E o meu, gente Olha só que tudinho Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Gente, se você gostou desse vídeo Clique aqui em gostei Deixa nos comentários o que vocês acharam, né, gente? Desse vídeo aí perfeito Na noite do bolo, né? E se você ainda não viu aqui no canal Não esquecer de se inscrever no canal Ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo No meu canal Eu Morte Não esquecer de se inscrever no canal Não esquecer de se inscrever no canal